Olá, eu sou Célio Elias, sou dirigente do Sindicato da Alimentação de Forquilinha, no sul do estado de Santa Catarina, e estou aqui para conversar com você sobre a norma regulamentadora 36. Uma norma que garante proteção à segurança, à saúde e à vida dos trabalhadores em frigoríficos. Foi a única norma que no governo Bolsonaro não foi alterada. Eles desmontaram todas as normas regulamentadoras, que são a proteção dos trabalhadores nas linhas de produção. A única que eles não conseguiram foi a NR36, a norma dos trabalhadores em frigoríficos. Sabem por quê? Pela organização do movimento sindical brasileiro, pela organização da nossa UITA e também pela parceria de luta que o Ministério Público do Trabalho, os procuradores do Ministério Público do Trabalho tiveram nesse enfrentamento. Agora, retomam, a classe patronal retoma o ataque a essa norma, que é porque quer mudar essa norma. E nós estamos resistindo. Recentemente tivemos uma reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e ele nos garantiu que essa norma não vai ser reduzida o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas a gente sabe, se nós não estivermos organizados, se nós não estivermos unidos, se nós não declaramos a nossa resistência à classe patronal, porque a ganância deles é muito, não basta estar lucrando, como estão lucrando muito, eles querem cada vez mais precarizar as condições de trabalho e cada vez mais aumentar o seu lucro. E nós estamos aí organizados. E vamos continuar firme com todas as entidades sindicais brasileiras, com a parceria da nossa UITA, do Ministério Público do Trabalho através dos seus procuradores. Nós vamos estar firme, protegendo essa norma. Não aceitamos mudança nessa norma. Então, vigilante, continuaremos. Porque a carne mais barata dos frigoríficos não pode ser a do trabalhador. Contamos com o seu apoio. Contamos com a sua solidariedade.